Tem que saber a hora certa de fazer a quebrada, porque o que caracteriza os movimentos de colchinha são as quebradas. Se eu fizer assim só balançar, mas se eu fizer assim balançando sem parar, não caracteriza, então tem que dar a quebrada. Então tirei o pezinho, mas aí eu tenho que sentir o que ele está medindo também, daí fica fácil, se eu perceber o que ele está medindo. Então vai facilitar nesse passo o cavaleiro quando fizer o sentido girando também, está no leixo. Então aqui, esquerda, esquerda, direita, chute toda. A segunda direita já é o chute lá, na outra perna. Aí o cavaleiro faz a tirada, só que sem corrigir. Ele não leva para caminhar, eu só gosto, porque se eu for caminhar aqui, dá errado o passo, pegando até o segundo, ele vai para trás depois. Então, ó, fez aqui, ó, direita, chute, aí fez a tirada, ó, esquerda, ele só me virou sem conduzir, ele não me levou aqui, ó. Essa esquerda aqui é um contratempo, tá? Então aquele contratempo, o contratempo é um. Então a marcação um é aqui, beleza? Só que, ó, nesse momento eu não estou conduzindo aqui na cintura, só virei meu corpo de lado aqui, ó. Virei o corpo dela, não conduzi, tá? Aí voltou e junta a esquerda. Ó, voltei com a direita, juntei a esquerda. Tem uma pressãozinha aqui na cintura, tá? Nessa volta. Depois eu volto de novo com a esquerda e chute. Chuta de novo. O movimento, ele é pequeno, mas ele acontece um monte de coisa, viu gente? Ele parece, ele não sai do lugar, mas ele acontece um monte de coisa. É, você ficar... Mais uma vez, ó. Pira a esquerda e tá funcionando. Nessa troca de lado aqui, ó, aqui, saiu. Então, eu trouxe a dama para o outro lado, com a mão, na cintura, tá? Voltei. Então troca de lado com a dama, a cintura e volta os cintos. Beleza? Vamos, Jornal.